Olá, tudo bem com você? Você, especialmente você, torcedor e torcedora do Leão, do Leão do Psy. O Fortaleza está na fase de grupos da Libertadores de América, depois do grande feito, do feito histórico do Leão de conseguir, dentro de casa, naquele gol do De Pietre, né meus amigos? Aquele gol tão complicado do De Pietre, naqueles pequenos poucos metros do De Pietre que pareceram quilômetros, naquele gol do De Pietre, o Fortaleza conseguiu a vaga a Libertadores de América, a vaga histórica a Libertadores de América, e neste final de semana o Fortaleza consegue, a partir dos resultados que ocorreram nessa rodada, a sua vaga direta, a fase de grupos da principal competição entre clubes do continente. Então é algo realmente fantástico, algo realmente muito merecido, algo que o torcedor do Fortaleza, algum tempo atrás, alguns anos atrás, na época de Série C, muitos torcedores não imaginavam que isso aconteceria durante tão pouco tempo depois daquilo, porque na verdade a equipe podia perfeitamente um dia chegar na Libertadores, mas eu acredito que o pensamento do torcedor naquele momento era de que se isso tivesse de acontecer um dia, talvez não acontecesse tão rápido assim. Talvez algum maluco aí chamado Bueck tenha imaginado que sim, que o Fortaleza conseguiria chegar à Libertadores de América. Quando ele pensava, por exemplo, o tempo de carreira dele, o tempo que ele ainda teria pela frente na carreira, e a construção de uma vaga Libertadores, provavelmente ele estava presumindo que essa vaga aconteceria em poucos anos. Então parabéns a esse grande Bueck aí que conseguiu imaginar de que essa vaga aconteceria para o Fortaleza na Libertadores de América. Ela já aconteceu, ela já é do Leão, mas na data de hoje, com os resultados da rodada, o Leão também consegue chegar à fase de grupos da Libertadores. Isso ocorreu porque o Bahia fez um jogo de vitória, conseguiu vencer, superar o Fluminense nos seus domínios, algo que eu previa que acontecesse. E além disso, o próprio Red Bull Bragantino também consegue, conseguiu na verdade não vencer o Galo, foi derrotado dentro de casa e esses resultados todos fazem com que a equipe do Fortaleza termine ali no G6. Oficialmente está no G6, não tem como mais sair do G6 da equipe do Fortaleza. E mais, além disso, o Fortaleza pode até mesmo galgar em algumas outras posições, pode terminar até mesmo, por exemplo, na quarta posição, a partir dos resultados da rodada, os resultados foram muito positivos para o Leão. O Leão pode perfeitamente, vai terminar certamente na frente do Fluminense, vai terminar na frente do Red Bull Bragantino e pode até mesmo, por que não, terminar na frente do Corinthians ainda, ficando em quarto lugar no Campeonato Brasileiro. É uma campanha espetacular, é incrível, histórica realmente, uma grande campanha do Leão. Então, aquilo que eu sempre disse para os torcedores do Fortaleza, o processo de construção de uma grande campanha, o processo que leva uma equipe a conquistar grandes coisas, ele sempre costuma ser um processo desigual e combinado. Um processo, por exemplo, que reúne, que combina vitórias e derrotas, alegrias e frustrações, tristezas, tensão e alívio, tristeza e alegria, como aconteceu em muitos momentos. Então, é muito importante que nesses momentos complicados, nas situações complicadas, que o torcedor tenha sempre, evidentemente que o torcedor tem o direito de torcer da maneira que quiser, expressar as emoções que quiser, mas tenha um pouco de calma em algumas situações, quando fala assim, fora a voa e vira depois de uma derrota, fora a voa e vira depois de uma decepção, porque, na verdade, foi também em virtude de um ou outro resultado ruim, que os bons resultados aconteceram. Foi também em virtude de algumas situações complicadas no campeonato, que as boas situações aconteceram para o Fortaleza. Foi em virtude também, sim, de derrotas em casa frustrantes, que as grandes vitórias ocorreram. Foi, sim, provavelmente foi muito em virtude daquele jogo muito fraco da equipe contra o Santos, que o grande jogo aconteceu depois na Arena Castelão, contra o Juventude, e que deu a vitória para o Leandro Pissi. O que é mais importante neste momento é entender justamente esse ponto. As grandes campanhas nunca vão ser perfeitas, com raríssimos casos, evidentemente. Mas é muito raro no futebol que as grandes campanhas sejam sempre perfeitas, sem momentos complicados, como em geral acontece com as campanhas de qualquer equipe. Mesmo o Galo, campeão brasileiro, teve seus momentos difíceis. O Galo teve, na estreia da competição, uma derrota em casa para o próprio Fortaleza. O Galo viveu algumas situações complicadas na temporada. O Galo foi eliminado, por exemplo, da Copa Libertadores, frustrando muito os seus torcedores. Mas isso também é um processo lá do Galo, que é desigual e combinado, e que está construindo uma grande equipe no campeonato do futebol brasileiro, e também sul-americano. Assim como esse Fortaleza, hoje se constitui uma das grandes equipes do futebol brasileiro. Essa equipe, essa que é uma das grandes equipes do futebol brasileiro, hoje o Fortaleza, é fruto de uma grande organização, de um processo de organização estrutural fantástico, do Marcelo Paz e outros dirigentes do Leão, que combinou, na verdade, na busca por um técnico diferenciado, que é o técnico Juan Pablo Voivra, que hoje é especulado em várias equipes do futebol do Brasil. Naqueles momentos em que você imaginou que o técnico não era interessante, ele estava entregando uma campanha boa sim. E muita gente de fora estava vendo isso e estava querendo, desejando o Voivra. Nunca vamos ter um técnico que vai alegrar o tempo inteiro, que vai fazer todas as partilhas e vai ser muito bom, que nunca vai errar. A gente sempre vai ter esses erros, a gente sempre vai ter profissionais que vão vacilar, que vão errar em alguns momentos, porque nem todos eles são perfeitos. Na verdade, nenhum deles é perfeito. Vai ter momento complicado mesmo, mas é muito importante acreditar naquilo que a equipe, nos sinais, nos bons sinais que o trabalho oferece para você. E os grandes sinais que mostravam que a comissão técnica era muito boa, que o Fortaleza conseguiria esse sucesso, esses sinais foram apresentados no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Parabéns ao Leandro Pissi por essa grande classificação Libertadores de América, mas muito mais que isso, essa classificação direta à principal competição entre clubes da América do Sul. Parabéns ao Fortaleza, parabéns sobretudo a essa torcida fantástica do Leandro Pissi, que merece muito essa alegria. Chega de frustração. Hora é de olhar para frente. Este momento é de olhar para frente e ver lá na frente o Fortaleza sendo projetado como uma das maiores equipes, uma das grandes equipes também do futebol da América do Sul. É isso, meus amigos. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final. Tchau. Tchau.